Moradores do Jardim Orestes Lopes de Camargo, em Ribeirão, reclamam da situação do abandono no bairro. Entre os problemas estão buracos nas ruas, vazamento de esgoto, terreno com mato alto e o acúmulo de lixo. As condições precárias na infraestrutura do Jardim Orestes Lopes de Camargo, na zona norte de Ribeirão Preto, ficam evidentes nesse vídeo, gravado por um morador do bairro e telespectador do Jornal da Clube. Ele reclama do vazamento de esgoto na rua Basílio Oriente e do acúmulo de lixo em uma área de preservação, além do mato alto na travessia de pedestres. Indignado com a situação que se arrasta há anos, o homem desabafa. Como que você passa aqui? Está sem iluminação na parte de noite, o mato extremamente alto, não tem como você passar aqui. Você passaria aqui com a sua família? Você não faz, aí você dá a volta no bairro inteiro, desce a rua e sobe pelo outro lado. O telespectador ainda se queixa dos buracos nas vias. São inúmeros e em praticamente todas as ruas do bairro. O asfalto esfarela deixa pedras soltas e insegurança devido ao risco de acidentes e danos. É só buraco no bairro. E não é pouco não, aí é a rua inteira. Se vocês andarem aqui no bairro Orestes Lopes ou no bairro Maria Casa Grande, é só buraco. É só buraco. Total descaso do nosso prefeito. Os terrenos baldios usados para o depósito de lixo em túlio são outros problemas do bairro. Nesse aqui, na rua Gregório Pereira, o mato tomou conta do espaço. Há proliferação de animais peçonhentos e até criadouros do mosquito Aedes aegypti. O agravante é que a área fica entre duas escolas e as aulas presenciais estão sendo retomadas. As pessoas de outro lugar passam e falam, vocês não reclamam, vocês não fazem nada, não faz isso, faz aquilo. A gente reclama, mas o político não faz nada pela gente. Para esse engenheiro civil, está claro que os serviços de manutenção não são feitos nas vias há muito tempo. A degradação é tão grande que apenas o tapa-buraco não resolve mais a situação. Se tivesse sido feito algum tipo de recuperação anterior, isso é, na época certa, como não passa veículos pesados nessas ruas de travessa, não na avenida, mas nas travessas, tivesse sido feito uma manutenção, por exemplo, um recap, hoje não seria necessário fazer totalmente a retirada desse asfalto, que ele já perdeu totalmente a sua função, e ter que colocar o novo. Então agora vai ficar muito mais caro para resolver o problema, sendo que antes uma pequena manutenção já daria uma sobrevida para o pavimento ficar a contento e uso. Manzoli ainda comenta sobre a zeladoria, que não demanda altos investimentos, mas sim vontade do poder público. Porém, a comunidade precisa se mobilizar para cobrar ações da prefeitura. Aqui a gente vê que na própria avenida não está tendo o cuidado que deveria ter. E as pessoas que querem passar, não conseguem, tem que vir para a calçada do outro lado. Sendo que seria necessário, pelo menos o passeio público, estar bem cuidado, mas o mato já tomou conta. Então, é uma questão da comunidade local fazer força política para que seja empregado o dinheiro que se cobra dos impostos daqui, IPTU, etc., seja pelo menos, seja gasto aqui, resolvendo e melhorando a qualidade de vida das pessoas dessa região. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O Daerp se comprometeu a fazer a desobstrução do posto de visita e limpeza da rede. Já a Coordenadoria de Limpeza Urbana disse que a roçada do mato será feita este mês, mas sem data definida. A limpeza da rua Basílio Oriente já teria sido feita, segundo a pasta, mas uma nova retirada do lixo será programada, também sem definição de data. Por fim, a Secretaria da Infraestrutura se compromete a repor a boca de lobo e também fará vistorias nos buracos apresentados na matéria e, caso necessário, passará a demanda para a Secretaria de Obras. Agora, ao vivo, Thaísa Pinheiro traz mais informações. Thaísa? André, a gente percebe aí que só depois da reportagem é que a Prefeitura se manifestou falando que vai tomar providências e a gente vai continuar falando também sobre esse assunto, agora com o advogado Eduardo Silveira. Doutor, a Prefeitura, quando deixa tantos problemas de infraestrutura e ziladoria se acumularem no mesmo bairro, acaba gerando um problema para ela mesma, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, telespectadores. Com certeza, né? É um acúmulo de omissões administrativas, né? Que pode gerar vários problemas de saúde pública, de segurança pública e até ter consequências jurídicas com a Prefeitura, né? E é inegável que tantas deficiências em praticamente todas as ruas do bairro geram uma desvalorização para imóveis e comércios no local. Não, com certeza, né? Existem alguns bairros que a Prefeitura parece que esquece, né? E não toma as providências que tem que tomar, não presta os serviços que são da sua obrigação, né? E além de todos esses problemas que vocês relataram na reportagem, que nós comentamos, tem esse efeito colateral, digamos assim, também, né? De influenciar, inclusive, na desvalorização dos imóveis do bairro. E o que podemos dizer, né? Para o morador do Orestes Lopes, que vê essa situação todo dia e com o carnê de PTU nas mãos? Que tem que cobrar, né? Tem que cobrar da Prefeitura, tem que cobrar do Prefeito, tem que procurar aquele vereador da sua confiança, que ele votou, e cobrar uma medida, cobrar a fiscalização. E, em último caso, procurar até um advogado de sua confiança e pensar, quem sabe, até em uma medida judicial, quando a omissão chega a um ponto insustentável, né? E nessas horas, doutor, é importante reforçar a necessidade de uma associação de bairro e as possibilidades jurídicas que se abrem para os cidadãos? Com certeza, né? A associação de bairro, os moradores se organizarem, né? Isso é muito importante, né? Através do exercício da cidadania, da cobrança, da exigência, seja do Prefeito, seja dos vereadores, das demais autoridades, né? Que esses direitos básicos de morar num lugar seguro, num lugar limpo, com infraestrutura, seja cumprido pelo poder público, né? E os vereadores eleitos por esses moradores, eles também não têm ferramentas à disposição para poder atuar neste caso? É, foi o que eu disse, né? Os vereadores, eles têm por obrigação fiscalizar, eles foram eleitos para isso, fiscalizar a Prefeitura, fiscalizar os atos do Poder Executivo, e dentro das suas competências, também proporem medidas, né? Que possam aliviar a situação desses moradores, né? Ok, doutor, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube, daqui a pouco eu volto com outras informações, André. Obrigado, Thaisa Pinheiro, até já.